Qualidade e Confiança. Oito horas e trinta e nove minutos, voltamos com Folha no Ar. Primeira edição, tivemos hoje aqui o prazer de receber o professor Emir Sader e também o Jorge Coutinho. Obrigado Jorge, está despedindo aqui agora. Volte sempre. Arnaldo. Eu vou começar a perguntar se isso pode Arnaldo. Pode isso Arnaldo. Vamos abrir. Primeiro tem que abrir o microfone para responder. Primeiro tem que abrir o microfone. Você já podia responder. Claro que não. Com o microfone fechado. Não tinha como, né? Não tinha como. Mas é isso Arnaldo. Nós temos ainda aquelas manchetes que nós falamos, aquelas matérias, né? Basicamente. O Brasil hoje entra em campo, em dois campos. Na Copa do Mundo Feminina, depois de perder de virada para a Austrália, o Brasil enfrenta a Itália. E os homens, a garotada do Tite, encara a Venezuela. O Tite está mais por baixo do que... É, rapaz. Isso seria o efeito Neymar ainda na seleção, né? Efeito... É, o negócio é complicado. As coisas vão... Aquilo, né? Grupo é a bala, né? Sempre que tem alguém que... É, e o Neymar agora ainda está com outro problema, né? Que surgiu uns dois, três dias atrás. Não, já tinha surgido antes, mas agora o problema do imposto de renda. Ah, esse aí é antigo também, né? É antigo, agora deu mais... Mas hoje no futebol acho que é 16 horas, né? A gente está até se mobilizando lá na redação, o pessoal da redação da Folha, Marco, entrou no clima da Copa também feminina, decorada. As mulheres lá da redação decoraram a redação, como fazem na Copa masculina. Mas as meninas realmente têm merecido. Sim, sim. Embora não seja a melhor equipe do mundo, nada disso, mas tem a melhor jogadora. Tem a melhor jogadora, né? A Marta. A Marta deve jogar hoje. Está confirmada a escalação da Marta para hoje. Jogou um tempo só na partida anterior, né? Quando a Austrália venceu de 3x2 de virada. E a Copa, ela tem uma peculiaridade em relação a gente que é acostumada à cobertura de Copa masculina, né? A gente sabe que passam os dois melhores de cada grupo. Na Copa feminina, passam os dois melhores de cada grupo, mais as quatro melhores seleções que teriam sido colocadas, para completar ali o chaveamento. Então, um empate já seria um resultado para garantir ali a seleção brasileira na próxima fase. A vitória garantiria, garantiria bem, até para não pegar um adversário forte já nas oitavas de final, tendo aí mais chances de chegar às quatro de final. Já na Copa América, Copa América eu não assisti um jogo inteiro ainda. Eu vi o primeiro tempo do Uruguai, agora no domingo, contra o Equador. Inclusive, com um belo gol do Cavani, né? Depois de perder um gol de letra, ele, na cobrança de escanteio, faz um golaço de voleio lá no Mineirão. Só foi um tempo do jogo que eu assisti, depois tinha um compromisso às oito horas no domingo. e só foi o que eu assisti. Agora, vou ver se hoje eu consigo assistir a seleção brasileira e se vai corresponder às expectativas, né? Porque jogando em casa, a seleção brasileira tem que ser sempre favorita. E adversário, né? Há uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, o Brasil ia jogar contra a Venezuela, por exemplo, sem nenhum tipo de crítica aos venezuelanos, porque o esporte dos venezuelanos não é futebol. Não tem tradição, é. Não tem tradição. É beisebol. Beisebol, basquete, vôlei, são excelentes no basquete. Tem grandes jogadores venezuelanos nos Estados Unidos, jogando basquete na NBA. No beisebol, então, nem se fala. O Oji Guilhenes, que foi o primeiro grande venezuelano, assim, a despontar nos Estados Unidos, depois dele, foi uma verdadeira loucura para os jogadores do beisebol. Mas o Brasil era discussão, assim, vai dar de sete, seis ou cinco. É, né? Trinta, quarenta. Agora, sete é só contra... Foi contra quem mesmo, no Amistoso? Ganhou de sete aí? É um time que jogou de chuteira pela primeira vez. Que nunca tinha jogado de chuteira. Pois é, né, rapaz? A situação do futebol brasileiro é realmente muito delicada, né? É o reflexo da situação total... É a situação estrutural e financeira, né? Por que o que acontece? O menino que desponta, ele já vai cedinho para a Europa, né? O moleque brasileiro que joga bem, que tem a oportunidade de chegar em um grande centro, num grande clube, clubes que revelam grandes jogadores, ele vai muito cedo para a Europa e acaba isso... Tira essa raiz do futebol brasileiro. Então, você vai para aquela mecanização que elevou em muito nível do futebol, a questão de preparação física, o futebol europeu evoluiu muito, mas leva o nosso moleque a essa ginga do futebol, esse jogador que você tinha aí... Não vi jogar, mas assisti alguns vídeos e relatos, você vê o Garrincha jogar, o Pelé jogar, esse jogador... O Zico jogar, né? O Zico... Você vê aí até a década de 80, talvez, início dos anos 90, o próprio Romário, acho que o Romário ainda pega de começo dos anos 90. Mas é a diferença do jogador brasileiro, aquele que a gente brincava naquela história do malandro, né? Isso, isso. É o jogador malandro, que é o mais simbolizado pelo Denilson Show, que jogou na Copa de 2002, que era muito driblador, mas muito pouco eficiente. É, é. É o Ronaldinho Gaúcho, que esse conseguiu, pelo menos foram uns dois, três anos, conseguiu unir a habilidade absurda com eficiência. Justo, justo. Mas depois também ficou só com habilidade, e aí já não era mais eficiente. Exato. Então, a gente teve... Aquele Edilson, capetinha. Sim. O Denner, que morreu muito jovem, que jogou no Vasco da Gama. Sim, sim. Esse jogador... Pegando alguns exemplos aí, né? Mas, hoje em dia, o que acontece? O moleque que desponta, unindo, como você falou, ali a habilidade com eficiência, ele rapidamente vai para a Europa, e aí vai ser remodelado aos padrões de futebol. Pois é. Você sabe que, fizeram uma reportagem... Houve um programa na Europa de esporte, e o Cristiano Ronaldo estava presente, e tinha outros jogadores. e perguntaram ao Cristiano Ronaldo por que ele não tinha tatuagens no corpo. Na verdade, o Cristiano Ronaldo tem um programa, ele tem um projeto de doação de sangue. A gente fala tanto aqui, né? Da doação de sangue, da importância. Ele desenvolve esse trabalho na Europa. E como o doador de sangue constante, tem umas certas restrições a tatuagens. É, a restrição. Quando você faz o tatuagem, você fica um ano sem poder doar sangue. Exato. Então, para fazer aí, para não ter esse problema, ele fala... Mas a pergunta, mas por que você não tem tatuagem? Tinha uns três jogadores todos tatuados. Ele falou assim, você já viu Ferrari com adesivo no vidro? Não existe, né? Então, você compra uma Ferrari, você não vai pintar a porta da Ferrari. Então, é realmente muito diferente a história do profissionalismo, do jogador brasileiro que sai sem aquela estrutura, muitas vezes de família. A gente sabe disso, né? Sim, sim. Às vezes até melhor sem muitas... Perdão? Não, essa questão de estrutura, a gente falou muito isso só quando a gente lembrou o caso do Neymar recentemente. A gente estava falando aqui de uma dependência que se torna em cima desse menino que sai do convívio, muitas vezes, de família humilde e se torna um grande... Um salário absurdo. Exatamente. E passa a ser a grande joia da coroa da própria família. Da própria família e dos agregados. E dos agregados. Cria-se um ciclo de dependência. E isso aí sim, a gente pode falar que não é de hoje. Essa questão é bem antiga. E no futebol, com esses salários aí que a gente vê, salários milionários, de craques de futebol, isso se mostra ainda mais... De forma ainda mais clara e repetitiva. Seria como a gente poderia concluir. É claro, é nítido como isso vem acontecendo ao longo dos anos e como que isso se repete. E é impressionante que me surpreende. Isso é fato, não é opinião minha. Outro dia um amigo me questionou, vai se é a sua opinião. Não é. O que eu falei é fato. Eu não emiti minha opinião ainda. Na verdade, o Neymar já fez 27 anos. Está com 27 anos e meio, já vai para 28. Nós estamos no meio do ano. Ele, se não me engano, de janeiro ou de fevereiro. E já vai para 28 anos. Não é mais criança. Como jogador de futebol com 28 anos, a maioria dos grandes craques já era muito eficiente e decisiva. E o Neymar, na verdade, nunca trouxe nada de novo. Nunca foi extremamente decisivo, embora seja um jogador sensacional. O Neymar, o que ele vai ter aí, já tem seu nome na história, é o ouro olímpico que o Brasil não tinha. Sim, não tinha. E você tem essa conquista. Agora, de destaque pessoal, não. Também num mundo que você citou o Cristiano Ronaldo, um jogador... Que também não teve... Mas teve conquistas na Europa. E tem suas conquistas pessoais, né? Como o melhor do mundo. Você tem o Cristiano Ronaldo e você tem o Messi aí na polarização de tantos anos naquela disputa de melhor do mundo. O Neymar ficou sem espaço. Mas pelo fato de ser mais jovem, esperava-se que um dia pudesse figurar ali entre esses nomes. Mas com todas essas lesões, com todas essas polêmicas, eu acho meio complicado isso acontecer a partir de agora. Pois é. E então, nós vamos agora terminar o programa. Muito obrigado, Arnaldo. Isso. Amanhã a gente vai estar recebendo aqui. Amanhã é quarta-feira, né? Amanhã é quarta-feira. Amanhã a gente vai estar recebendo a Marcelene da Flon. Exatamente. A gente vai estar conversando aqui. Ainda nessa questão da pauta do servidor, essa questão envolvendo as finanças do município. Na quinta-feira, na quinta-feira é feriado. É feriado. A gente vai ter uma programação musical especial aqui, você no comando. Não, a rádio quinta-feira é musical. É musical aí. E na sexta-feira? Na sexta-feira nós temos, olha, a turma da Boemia. Não sei se eles estão ouvindo ou se eles são da turma do Caiviana. Só ouve a rádio à tarde. Mas se estiver ouvindo, preparem-se porque nós teremos aqui uma das figuras mais queridas e curiosas e engraçadas de campos, que é o Tomatinho. Tomatinho foi dono de bar, frequentador da Boemia campista e uma das pessoas mais agradáveis, mais queridas e mais engraçadas que eu conheço. provavelmente sexta-feira teremos uma entrevista bem divertida. Arnaldo, obrigado. Valeu, Marco. Até amanhã. Uma boa terça-feira. Bom descanso, que eu acho que você está precisando de descanso. Seus olhos já estão meio caídos. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Um abraço. Um abraço. E a gente vai ao intervalo, mas a gente já volta com a Rádio Folha FM e a Rádio que toca você.